Fala aí galera do youtube, beleza? Bom galera, vou fazer um vídeo rápido aqui sobre a questão do playstation 3 e xbox 360 Estou vendo aí que tem muitas pessoas que estão meio desanimadas, não está mais saindo uma quantidade de jogos para os consoles da antiga geração São poucas empresas ainda que estão dando apoio à antiga geração, no caso são as empresas que ainda obtêm lucro As que não obteram lucro, elas saíram fora, tipo Ubisoft, Bethesda, entre outras Então galera, muita gente aí também queria estar migrando para o PS4, Xbox One E ainda não tem condições porque migrar para o videogame é muito fácil, não sei se vai juntando dinheiro O problema é manter o valor dos jogos, pagar 250 reais em cada jogo Então fica complicado fazer um investimento alto Então tem pessoas aí que tem Xbox destravado porque a condição está difícil Então é bem complicado Então galera, eu vou deixar aí os 10 mais, o top 10 de jogos para PS3 e um top 10 de jogos para Xbox 360 Eu ia fazer esse vídeo galera, eu ia fazer esse vídeo galera, mas eu não fiz porque ultimamente eu não vivo de Youtube, eu trabalho Então eu não tenho tanto tempo Mas eu vou deixar o link na descrição do canal de um gringo aí Um top 10 de jogos para PS3 e um top 10 de jogos para Xbox 360 E antes de você ir lá para o canal do cara, espero que vocês vão lá, deixem um like para poder estar ajudando o cara E pessoas assim que ainda fazem vídeos para a antiga geração, que no caso é o interesse de vocês Que tem os consoles da antiga geração, a gente tem que dar um feedback para o cara, estimular o cara a estar fazendo mais e mais E antes de ir lá, deixe seu like no vídeo aí, para poder estar ajudando o canal Porque eu preciso da colaboração de vocês para poder futuramente estar investindo mais na qualidade do canal Estar trazendo conteúdos mais de, vamos dizer, mais top de linha para vocês Então eu preciso muito do feedback de vocês e compartilhem aí galera Que tem ainda, que eu creio que tem muita gente que tem um consoles da antiga geração Que vão querer estar sabendo dos jogos Vai ser uma motivação da pessoa ainda manter Pelo menos até 2016, enquanto isso você vai juntando dinheiro Mas você vai ter opções de jogos ainda para as plataformas antigas E infelizmente isso acontece né galera São 10 anos de mercado aí das antigas plataformas e veio a nova geração Então é normal isso, a empresa dá apoio à nova geração Mas fiquem com o vídeo aí e beleza galera Não esqueça de clicar no gostei e adicionar os favoritos E se você não é inscrito, inscreva-se Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e valeu galera Fui!